Tá aqui na minha frente, aqui do meu lado Aqui, ó, vi, vi Nossa, eu roubei Ai, cai, cai, cai Aqui do meu lado, aqui do lado Nossa, eu tô lá embaixo Ah, moleque, caralho, porra Ah, doida Amassei com o bagulho em 3D Se eu não tivesse acertado ali um tiro Eu acho que eu morri Acertei os dois com o bagulho em 3D